Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sporting Modo de Carreira, estamos aqui, eu disse que ia ser consistente, eu sei que normalmente, eu vi comentários a dizer que normalmente só faço 5 episódios, o que é um bocado de bullshit, eu faço 5 episódios consistentes, mas eu acabo a porra da primeira temporada, bem, obrigado a toda a gente pelo uplay, eu tipo estou a gravar isto nem 24 horas depois do vídeo ter sido lançado e está a ser fenomenal, vou já aqui aos jogadores em relação a rumores de Alves que vocês disseram para ir buscar, disseram mais do que isto, ok, eu adicionei aqui só Domingos Duarte e Marco Edwards, eu gostei de ter só estes dois porque acho que são os essenciais da lista que vocês meteram, há muitos outros jogadores com aí de ver mais para a frente que vocês dos que meteram, por isso não se preocupem que eu leio os vossos comentários, o problema aqui foi, gostei de um comentário que foi, acho que podias fazer uma primeira parte, não sei se foi a primeira época ou a primeira volta pelo menos, primeira volta ou melhor até dezembro, podia fazer sem contratar ninguém, era muito bom, porque era muitíssimo realista, mas isto é um modo de carreira em que eu pelo menos posso mexer a meu ver as coisas, não só tipo a tática mas também contratações acho que também vale a pena, portanto eu posso sempre ter uma regra, não posso contratar mais de dois, estão a perceber que posso só contratar dois nesta primeira volta e eu acho que é isso que eu vou fazer, portanto nós temos de decidir aqui qual é que é as nossas maiores lacunas no Sporting e depois contratamos estes dois, pelos comentários o pessoal estava mesmo a dizer que Paulinho é a nossa maior lacuna, o nosso avançado, não concordo, não é tipo o nosso, na vida real sim, agora no FIFA se calhar não é tipo assim a coisa que está ali mais precária, mas pronto, avançado então, devemos arranjar um segundo avançado, epá não sei, vou esperar um bocadinho pelos retórios dos jogadores e até lá vamos então ter o jogo do Sampdoria, não vou jogar o jogo todo porque ainda estou a habituar-me, por isso é melhor não. Já agora temos aqui uma proposta pelo Fedal, é o que? Quem quer isto? Isto é Alásio, aí a série A está a perder os direitos de autor todos quase, oferece Lucas Leiva mais 4.600.000 pelo Fedal, o Lucas Leiva, ai é da velha, não, 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 eu preciso de centrais, digam-me se gostavam que eu vendesse o Fedal ou não, eu sinceramente gostava de manter muitos jogadores que têm sido titulares na vida real, que é para manter isto realista mesmo, estão a ver, por isso não faz parte dos meus planos vender Fedal, não. Bem, eu peguei então aqui na tática mais comentada por vocês, foi 4-3-3, eu peguei aqui na defensiva, para termos o Palhinha a trinco e depois aumentei aqui do meio para o médio ofensivo e este médio centro, tenho só que remodelar os jogadores que vão jogar, é isto então, vamos com este 11, só troquei ali o Ricardo Jogai pelo Porro, pronto, não vai jogar o Fedal e vai jogar o Inácio e vamos jogar com o Bragança a titular, juntamente com o Mateus Nunes e Palhinha também, vocês estavam a dizer que nós tínhamos muitos médios, mas realmente nem temos muitos, temos 3, ou melhor temos 4, bons médios e promessas, mas é perigoso, se calhar até nem fazia assim, até nem era mal ir buscar um médio a mais, não? Bem, eu nem me vou dar o trabalho, eu vou começar a simular esta porra e depois vamos entrar a meio, é pá, é que eu não quero estar a sofrer já a 4, ainda não estou habituado pessoal, desculpem lá, não vou baixar a dificuldade, vamos já sofrer, não vamos? Ixi, e vamos já sofrer, e sofremos já no início, afinal o problema não é meu pessoal, não é só meu, vá, digamos assim, quem que tem aqui? Tem Paulinho, Paulinho, vamos mostrar ao pessoal que realmente és bom Paulinho, deixei Palhinha, Palhinha desmarca Paulinho, ganda corte mano, não, não vale, isto aqui foi, nem co... Oh, para a dança, olha o Mateus Nunes, cuidado aí Mateus, ui que aganda gome, ui Jesus, finalmente... GOOOOOOOL! SPARTING! GRITA! 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 QUE A GOBA DO SPARTING A DO LEÃO, A DO LIDER DO CAMPEONATO, A DE MATEUS NUNAS! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha, o Paulinho ia fazendo bosta! Paulinho ia fazendo bosta, o gajo, mas viu-se! Hã? Lenda Paulinho, próprio se vê, não pessoal, já Paulinho tinha gostado dele ou não? Fosca-se, coitado do homem, fez mal nenhum ninguém! Tira a palhinha, eles estavam todos pressionados, ora aqui o Bragaça, encontra Paulinho, chuta Paulinho! GOOOOOOOL! VAMOS! É SPORTING! É SPORTING! É SPORTING! É SPORTING! NOOOOOOOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOUOU Mas ganda, passo calcanhar ali do palhinho Jesus fucking Christ, meu Vamos lá então saltar um bocadinho para a simulação Porque já sei jogar Fifa E não mudei, isto é lendário O pessoal também, vocês comentaram aí Que podia jogar com o pote Médio ofensivo, estão a ver E depois, pronto Dá mais oportunidades aqui ao Nuno Santos Ou ao Sarabia até Ou então comprava o Marcos Edwards Vamos jogar com esta tática, vamos ter poucas opções Mas aqui o pote dá mais uma opção para o meio campo Portanto, nem era mal Nem era mal, tipo, fomos comprar o Edwards E começamos a fazer isso Mas pronto, eu vou dar aqui a oportunidade ao Garte Ao Nuno Santos e ao TT Sai Paulinho, Mateus Nunes e Palinha Atão Oh meu Deus, meu Deixa-me lá descansar, tenho que ser eu Oh puta que pariu Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, olha o coach abriu-se todo e foi ganagula-se Vai, eu também tinha Eu tinha direito a sofrer-me Eu só sofri um golo até agora Mas vocês de simulação levam logo 3 na boca Eu acho aqui assim a primeira vitória Oh, bora o Garte Vai lá Nuno Santos Nuno Santos encontra aqui, TT Chuta! Ia, com graças, o quê, mãe? Eia, mano, eu curto bem ti, TT Mas assim até o Paulinho é melhor, meu Cuidado Eia, 4-2 não Eia, come on Não consegui ganhar um jogo Ei, estava tão bem Podemos só, tipo, olhar para a primeira parte, pessoal Podemos cagar nesta Podemos ir para o 4-3, é menos humilhante Pelo menos, tipo, parece que temos luta Olha o TT Isso Vamos, TT, desmarca-te Corre, ganhas aí o Collie Olha aqui o Pote, acho eu É o Pote Vamos 4-3 já foi, é menos humilhante 4-3 é menos humilhante Era giro para mais um golo, não é? Se eu cortasse aqui era giro, não é? Mas não dá, não vai, não dá Olhem, pessoal, tentei, não é? Mas olhem, esta está até que está melhor Para marcar golos, pelo menos, está melhorzito E aqui está, temos relatórios sobre os jogadores que eu fiz a semana passada Temos uma proposta de transferência pelo Palhinha Temos um relatório do Marcos Edwards E não, é só isso Faltava o do Domingos Duarte, pá Gostava de ter o relatório do Domingos Duarte Mas vamos aqui ver a proposta do Palhinha United 50 milhões É, pá, pessoal Vamos ter que rejeitar isto Mas é que dói, meu Mas dói Tengo que rejeitar isto A cena é que ficávamos ali Já esqueçam Se o Palhinha base Ficamos sem hipóteses Para nada Ou seja, antes do jogo do Brighton Que não vai servir para nada Porque já não, mesmo que ganhemos Não vai servir para nada, né Porque não vamos passar à próxima fase Vamos ver aqui Vamos ver então os overroles Overóis Aqui dos Dos nossos jogadores Pronto, temos então Daniel Vasse Daniel Asse Do 80 de overrolo Ninguém comentou muito sobre ele Disseram que ele já jogou na formação do Benfica O que é que é Portanto, não O Domingos Duarte tem ano Veio aqui então o relatório sobre ele Temos a QM 70 de overrolo Que bosta Estava à espera desta Temos o Kevin Henrique Com 27 anos tem 75 75 é tipo o Ruben Vinagre Portanto, até era fixe Era o Ruben Vinagre Era o nosso futuro Titular indiscutível E ao mesmo tempo Estava aqui a discutir o lugar Com o Kevin Rodrigues Estão a perceber? Por isso, pá, não sei Temos Dani Mota Com 64 de overrolo Parece-me pouco Olhem lá Mas isso parece-me Super mau Orem Não, não estou a ver trazê-lo Temos o Marcos Edwards Com 22 anos 76 de overrolo Olha este aqui Pronto, né É o típico Por acaso nunca o comprei Sempre teve os meus alvos Mas nunca o trouxe para o Sporting E se calhar é este modo de carreira Vai ser hoje Vai ser este ano Por fim, temos aqui Henrique Ivan Volsvinck Ele infelizmente tem 77 de overrolo É pá, ele já teve uma carta melhorzita Tenho pena Ter sido este Vai ser este ano Que eu vou comprar Mas Eu vou comprar, pessoal É pá Aí é muito a pouco É só para ter É só para ter Estão a perceber? É só para ter o homem Aqui está as novas Cutscenes de Isto é as novas É pá, nem dá para passar para a frente É que não custa nada, pessoal Ele é muito barato E pediram um milhão Afinal Eu vou baixar para Um milhão Baixar aqui uns 100 mil E só oferece então um milhãozito E vamos aceitar isso E está aceito Está feita aqui a nossa proposta Por Reiki Ivan Volsvinck Vamos trazer aqui o homem Vamos fazer assim O homem nem conta Eu disse que só ia trazer dois jogadores Mas o homem nem conta Porque isto aqui nem É pouco dinheiro O que é isto? Que chique é este? Vamos dar Quatro mil Ui Jesus Isto é boi É da dinheiro de salário Vamos dar cinco mil E vamos dar Aqui mil euros De prémio De assinatura Um bocado de bosta Mas É uma proposta justa E está feito o Reiki Ivan Volsvinck É a minha primeira contratação De 2022 Do FIFA 2022 Que engraçado Pronto Reiki Ivan Volsvinck Já está Eu gostava mesmo de vir aqui Era o Kevin Rodrigues Mas não dá mesmo Marcos Edwards Vale entre 17 E 21 milhões O Domingos Duartinho Não temos nada sobre ele Portanto eu quero mesmo saber em relação O preço e o overall dele Portanto eu vou só Primeiro simular Eu vou simular em contra rápido até Nem vale a pena Nem vou jogar É só estar a marcar golos Para depois E pronto Mesmo assim ganha Ok Paulinho e Pedro Pedro G Pedro Pote Temos então o prémio de torneio Que foi uma bela bosta Um milhãozito Porque não passámos E agora pronto Temos pela frente É o campeonato Eu quero avançar até ao dia Em que recebo a mensagem de Olhem Já temos o relatório do Domingos Duarte Que é para vocês verem Mais ou menos Está aqui mesmo Acunha O que é isto? Não Acuna What the fuck E bem pessoal Eu vou vos deixar então aqui com esta Vamos então ver Domingos Duarte tem 78 overall 26 anos É capaz de subir ainda Tem então um preço de 20 a 26 milhões Marcos Edwards é 17 a 21 milhões Portanto O que eu espeço aqui é Quem que acham que é mais importante trazer agora É o Marcos Edwards Ou o Domingos Duarte Ou até mesmo Um defesa esquerdo Se for um defesa esquerdo Digam-me quem Não precisa ser um jogador já assim Todo OP Todo bacanão Pode ser um jogador assim português Com potencial Nem que seja duas épocas Que é para poder trazer o Kevin Rodrigues Na segunda época Eu quero o Kevin Rodrigues Não sei porquê Mas para mim É a minha primeira opção Aqui para defesa esquerdo Ou melhor Segunda opção No plantel Mas primeira opção Para comprar Estão a perceber Essas opções então Que eu vos dou Marcos Edwards Domingos Duarte Ou um defesa esquerdo Se sim qual E por acaso Vem aqui uma proposta Engraçadita Que é da Lazio outra vez A oferecer 11 milhões Pelo Bruno Tabata Liga nós Tem que começar a dizer Liga Portugal Ou Liga B Win Vamos lá começar o campeonato Vamos começar a nossa caminhada Rumo ao bicampeonato Espero que tenham gostado deste episódio Pessoal trouxemos o Ricky VanVolcevinkel Não foi aquele mercado E aquela transferência Que se esperava Mas gostava de saber Quantos de vocês gostaram Com esta contratação Quantos de vocês é que saem Do Ricky VanVolcevinkel E comentem aí É isso mesmo E pronto E é o que eu disse há bocado Pessoal Muito obrigado a todos Pelo vosso apoio Pela vossa participação Pelos vossos comentários Obrigado também pelo 4x3 Deu mais ou menos resultado A culpa foi da simulação Porque sofreu o Edagulls Por isso Mas mesmo assim Muito obrigado Estamos juntos A de juntos É mesmo assim Este é o nosso dilema Um grande abraço Beijinhos E portem-se bem E portem-se bem